É Renan, pensa no serviço que deu trabalho, mas ficou especial de bom hein mano Você tá doido hein Stellon, que trabalho hein galera, a gente passou horas e horas aqui pra arar isso aqui Mas o serviço foi concluído com sucesso hein Stellon Especial de bom mano, pra galera que tá perdido aí a gente tava, como que fala Renan, incorporando calcário aqui mano Então a gente passou essas grades e agora tamo pra fazer o próximo serviço Renan, o que que tem pra nós hoje? Rapaz, eu acho que a gente vai ter que ir lá pra loja novamente galera, a gente vai ter que comprar nossas novas plantadeiras Pra gente começar o plantio desse trem aqui homem Eita mano, especial de bom, pra quem não sabe essa fazenda aqui é a fazenda que a gente mexe com animais tá rapaziada A gente trabalha com o Danilo aqui, com o Ivan né, com a rapaziada toda Então a gente vai plantar alguma coisa aqui que tem palha pra poder tratar dos animais né, pra eles poderem dormir, pra render mais né Renan Então vamos embora mano? Vamos embora, é, Stellon, então seria um trigo e uma cevada certo? Mais ou menos isso, a própria aveia né, se a gente mexer com o cavalo, quem sabe não pode plantar uma aveia Mas rapaziada, vocês que estão colante, não esqueçam de deixar seu like, é um importante pra nós mano Vocês não tem ideia do tanto que faz a diferença, então deixa o like pra nós e se inscreva no canal Se você for novo, vamos embora Renan Não pode deixar também de compartilhar e comentar aí também pra gente né, também né Comentar também né Também aí, comentem também tá galera, pra gente saber como é que tá indo a série aí E o que vocês querem ver de novo aqui pra gente aqui, beleza? Verdade mano, positando Cara, eu vou deixar minha grade aqui mesmo ó Perda essa graminha aqui que eu tenho certeza que não vai atrapalhar ninguém Né? Eu vou deixar aqui cara Pô, você já tem em mente mais ou menos qual plantadeira que tu vai pegar mano? Na verdade tem que ser uma semeadeira né gente, plantar trigo, cevada Então, Estela, em mente eu não tenho não cara, mas eu vou dar uma olhada no catálogo lá e vamos ver qual que vai ter Porque a gente tá com um trator que não é tão forte né, que ele tem 140 CV Então a gente tem que achar uma plantadeira ideal pra ele que vai aguentar né mano Top mano, especial de bom Então eu não sei se tem plantadeira da ideal né, ideal sei que tem coletadeira, essas coisas sim Mas, entendeu, é importante que eu comparto Ah, você entendeu o nariz de dar isso todos Que isso amigo, brincadeira Então, eu também não sei qual plantadeira eu vou pegar mano Qual semeadeira, na verdade eu tô confundindo rapaziada É semeadeira né, eu também confundi tudo ali Pra quem não sabe a diferença no jogo né, na vida eu acho que o nome certo a qualquer coisa Vamos ver semeadeira Mas no jogo a semeadeira ela planta mais culturas né, que é aquelas culturas mais pertos Agora eu não sei se a diferença é de, qual que é de inverno e qual que é de verão Mas tem a diferença aí É, quem souber também já deixa uns comentários aí pra gente saber galera Já ajudou nós aí nisso aí Tá, vou virar pra direita e já vamos acelerar aqui mano Bora Sterling, mete pressão nesse verdão aí cara Rapaz, esses trator nós daqui um tempo vai ter que ser emplacado Renan Porque não é fácil mais tempo no assalto que nós só de terro Pois é homem, tem que tomar cuidado com a Polícia Federal não parar nós aí Senão nós tá lascadinho É, por isso que eu vier a Federal Vamos embora Ô Sterling, sabe o que eu lembrei agora? Até no meme muito doido agora na internet, cara, que ele fala Ah, eu gosto assim, é mostradinho É, esse aí tá famoso mano Ele tá mano Acelera homem, vai Tô acelerando cara, meu trator ele só vai até 41km por hora mano Não passa disso não Ixi cara, então deixa eu ultrapassar aqui na esquerda aqui homem Vou rodar o saco Vai, sai pra lá homem É isso galera, maldade do homem com a gente Não, longe de mim mano Ó rapaz, eu fiquei sabendo que o dono dessa loja aí vai mudar daqui uns dias mano Oxe, vai pra onde? Vai pra onde? Vai pra onde? Vai pra nós aí que vai mudar cara Ixi Maria rapaz, esse dono da loja também arruma confusão com todo mundo da cidade Depois que quer mudar de lugar Mas tomara que seja um lugar melhor né Porque aquela lojinha que fica naquele lugar daí é muito ruim Muito apertar, tem que entrar dentro da cidade, dá o que fazer homem E eu tô enjoado de ficar aí no mesmo lugar aí Tô bem cara, tô bem enjoado Já mais fazer o que é o procedimento que a gente tem que fazer pra ir buscar a plantadeira Mas oi Stanley Oi Uma pergunta cara, a gente vai trazer esse trem atrás do trator mesmo Ou a gente vai transportar em cima do caminhão, sei lá cara Ah mano, nós já vêm de trator né velho Porque já compensa ir rastrando isso, eu não vou tão grande assim Uma coisa que eu quero fazer depois mano, que a gente pode fazer É, como eu sou bonzinho aqui no FL né Eu venho com o trator, com o negócio frontal E você vem com a carreta mano E a gente pode fazer uma carga grandona Eu taco lá em cima e tu vai organizando, tá ligado? Uma carga de transporte de semente Seria uma boa hein Será mano, que dá bom? Aí a gente pega a tua escanona, abaixa a estampa dela né Faz uma carga top Deixa eu ver, vai virar a esquerda em algum local aqui É aqui ó Ó, o hominho tá bom da cabeça hoje viu Isso aí é bom Tô passando debaixo do viaduto aqui agora Hoje eu tô sendo de APS aqui galera Hoje eu que tô sendo de APS hoje Agora não tem como esquecer mais né mano Tanto que o meu passou aqui Também rapaz, tá doido Aqui vira a esquerda de novo Eu cheguei na loja hein, Stelão Top então meu mano Tem que deixar um carro passar aqui galera Já vamos virar pra esquerda também Já vai escolher o que eu ia Que eu já tô chegando também Tá, a gente vai escolher o que mesmo? Tem que ser uma semeadeira né mano Tem outras categorias que eu sei que tem também Só que você tem que olhar aí o que ela planta Tá Ixi rapaz Vixe Maria Rapaz Ó, tem uma bonita aqui cara Que é da Casey A Easy Reiser Já ouviu falar? Hum, não tô lembrando não Tem uma versão dela que é da New Holland E outra da Casey, lembra? Só cuidado com o valor tá Então, só você tem 3 mil cara Vai vendo aí, tô que mando Olha se a cavalaria dá certo com o teu negócio Então, a cavalaria tá marcando 180 cara Mas agora eu não sei se o meu trator vai dar conta Porque ele é 140 Tá, deixa eu ver com essa semeadeira que eu quero O meu negócio aqui galera Eu vou aproveitar que tem essa caixinha aqui do lado Oi Você não pode esquecer Vai ter que plantar outro tipo de coisa Você tá olhando plantadeira Poxa, mas eu tô olhando homem Não tava não? Se for a Easy Rider que eu tô pensando Ela não semeia não mano Ixi, eu tava em semeadeiras cara Ah, então eu devo tá olhando errado aqui Olha aí se ela planta trigo aí É porque a Easy Rider que eu lembro Ela ia dar Ela ia semeadeira cara Ela ia plantadeira na verdade Ó, tem uma estara prima aqui mano Estara prima parece ser legal Ah, planta sim Stélia Planta soja, trigo, cevada, milho, sorgo Ah, então legal Até feijão cara Mas eu vou ver uma coisa aqui Stélia Vê quanto você vê da prometa Meu trator aqui cara Se qualquer coisa ele não aguentar A gente aumenta o motor dele Ah, não sei qual que você tá falando Tá olhando errado Tá olhando aqui uma que era articulada mano Tá, oi Stélia Oi Ó, acabei de olhar aqui cara A gente vai fazer o que? A gente vai levar essa plantadeira Só que se o case não aguentar Ele vai pra até 185 CV Ou seja, dá pra gente aumentar o motor dele Então, tá de buenas Faz um teste Deixa eu ver outras categorias Pra ver se tem alguma outra coisa aqui né Porque vai que tem alguma semeadeira da hora Que a gente não sabe né galera Vamos olhar tudo Mas eu tô curiosidade pra plantar Com a questão da terra da Tatu Mano, só que ela é só plantadeira Infelizmente não semeia Deixa eu ver ali Nossa, essa daqui é bonita Ainda da Tatu cara E tem uma de 140 CV ali ó Ai que linda cara Cara Como eu já plantei base Eu queria da John Deere mano Só que infelizmente Ela não semeia galera Queria fazer o conjunto inteiro Eu acho que vou pegar esse Star a Prima mano Eu acho que vou pegar a Prima viu Porque pegar a Prima é muito bom Vou pegar aqui Beleza Oh, essa Tatu é bem bonita mesmo No Star Tem uma ali que é 140 CV cara Cê tá doido Deixa eu pegar essa aqui Semeadeiras Essa Easy Riser Eu sei que ela tem um negócio Pra poder transportar Eu só não sei se eu vou conseguir Mexer nele certo Deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui O que que muda isso aqui cara Ah, um engate atrás Tá É pra comprar esse trem ou arrendar? E é isso Cara, vai de você Mano, vai de você Cara, eu vou arrendar Toda coisa a gente compra A gente não tá com muito dinheiro Então vamos ficar gastando agora né Pensar um pouco na economia né cara Deixa eu ver como é que vai funcionar isso aqui agora mano Que agora o bicho vai pegar Será que o Star vai dar conta? Será que o Star vai dar conta? Eu lembro que isso aqui é enjoado pra mexer Talvez porque eu tô com FL Mano, eu não vou conseguir Coisar lá não Opa Deu sinal aí Tá Deixa eu tirar minha plantadeira dali Que eu acho que vai te Atrapalhar aí Tirar ela dali galera Senão vai atrapalhar o Star Não, na verdade aqui eu desdobrei Não, acho que tá certo né A roda é Aí você engata na frente aqui desse lado esquerdo Vamos ver se vai ser assim Deixa eu só sair daqui Estela Não vai te atrapalhar aqui Deixa eu pegar isso aqui e a gente já sai Tá, vamos ver Tá pra virar aqui? Eu acho que dá Tá Tranquilo Aí Star Agora não te atrapalha mais Deixa eu ver se vai ser isso Deixa eu dar uma olhadinha Aí, ó Boa É isso mesmo Eita rapaz Calma lá homem O trem tá querendo virar Olha lá O que que tá virando? O trem tá querendo tombar Ô, você não tá vendo? É que é verdade né cara Tá com a roda só da direita Coisada Ergue e abaixa ela Ah, mas eu quero ver como é que vai fazer isso Seleciona a plantadeira Se porguei e abaixa ela Normal Entendeu? Aí, ó Os autotanos Estela Agora tá normal Ela tava com a roda erguida E com a roda baixada Por isso que ela tava daqui Vamos embora É farm bug simulator Mas tá bom O importante é o que importa Vamos embora Bora cara Eu tô aqui com a minha A minha ex aqui da Case Cara Conjuntinho lindo demais da Case Você tá doido aí galera Aqui também combinou as cores A história é meio verde Meio coisada Então Nossa Nossa senhora Pra onde que eu tô indo aqui Homem? Tô indo no meio de mata Aqui Homem Tô tinha carne Homem Cuidado Pera aí galera O homem também Barbeiro hoje Aí Vambora Filho E eu vou falar uma coisa Pra você cara A bicha é bem robusta Tá Essa plantadeira da Case Aqui Ah essa é grandona Né mano Você tá maluco Eita Mas tá passando reto Hoje homem Tá feio Essa plantadeira É uma plantadeira bem conhecida Já da galera Do canal Nossa Pior que é verdade Né Pior que é Pega a direita E toma Nossa Tô pensando Pra gente Passar naquele Viaduto lá Humm Acho que não passa Foi por onde Foi reto É Na minha estrada Que eu levei Ah tá Então fechou Tem que ver Como é que você vai fazer Passar naquele viaduto Cara Será que o meu passa Acho que não passa não É muito grande Ah eu também Acho que não vai passar não Vou olhando aqui Pra ver se não Com uma estrada Pra desviar Tem que achar Cara Porque se não achar Não tá fulido E aí Tá ferradinho Eu tenho total certeza Que lá não passa Tá aqui na minha direita Pra eu ter uma estrada De terra Deixa eu ver se ela vai ter Se ela tem Alguma saída Aqui na minha esquerda Ela passa por cima Do viaduto Vixe Maria Cheguei no viaduto Você vai ter que pegar Essa estrada da esquerda E vir pelo mato Renan Pelo mato? É a estrada da esquerda E não sei se você viu a estradinha E essa da direita ali Da direita Mas é pior Tem um campo Pega a da esquerda Maria galera Deixa eu parar no cantinho Aqui pra mim te ajudar Vou pegar a esquerdinha Aqui então É tem que cortar aqui galera Não tem como não Cara É impossível Ali não passa não Ó aqui tem uma estrada Deixa eu ver se essa estrada Aqui ela chega Não se essa estrada Vai pra outro lugar E você vai ter que ir Pelo barranco aí mesmo Deixa eu ver Eu acho que a gente Vai ter que descer aqui Mas como que vai Essa estrada Que você tá louco Tem que passar Pela estrada ali Pela estrada Da vizinha mesmo galera Não tem como não Ah não tem nada plantado Pessoal Tem algum lugar aí Pra descer na pista Uai Desce pelo barranco E a minha mão Tá na tua Direita aí Aí mesmo Barranco ainda é muito alto Não 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 Imagina Não não galera Olha o tamanho do barranco Aí Deu boa Vambora Tá de outro lado Rapaz Ó O bom que aqui Tem uma pista Um pouco mais Parecendo dupla Da frente E mais Pra direita E não bate no trânsito Essa daqui É especial É bom O jeito de transportar ela É bom Que daí Não precisa Tá cortando caminho Igual fez ali Qual que foi Os modelos Que não é Comprou do outro lado Mano Acho que lá Nem comprou plantadeira Foi Inclusive Estão lá Parada Sim Que que é isso Cara Mas homem Enrosquei na placa Aqui Meu Deus Galera Enroscada Que eu diga Agora Fiz um L Aqui no trem Aí Mas homem Tá complicado Tá complicado Aqui viu Ainda bem Estamos chegando Já Né Eu já entrei Aqui pra coisa Já vou desligar Prosto alerta Né galera Não preciso mais Dele Na estrada De roça De roça É aqui Que entra Por aqui Aqui ó Eu não erro mais Hein Ah não pode né Última vez Eu passei reta Indo lá pro final do mapa Chegamos na fazenda Cara Agora a gente Tem que buscar Semente né Porque eu acho Que aí não tem Né O Zetanga Mano E os bois Já tá mexendo No saco Aqui as vacas Fazendo barulho Que já Ixi Maria Rapaz A planta Deira é tão Grande Que chega a passar Aqui bem Apertadinha Cara Olha isso Eita Vamos ter que dar uma olhada Em como é que tá O estoque De ração mista Mano Que a corneia vai Dar pra sua mão um pouco Também Tá Tem que achar O lugar aí Pra gente deixar Estacionado Esse trem aí Homem Tá Eu parei aqui Mais ou menos Pra gente trocar Uma ideia Pra gente ver Onde a gente guarda Isso aqui Mano E rapaz Acho que eu vou Ficando por aqui O jeito agora Eu com o Renan Deixar esse aprendeiro No cantinho Fazer aquele esquema De abaixar as tampas Da scanner E fazer aquele Transporte qualificado De semente Mano É isso aí Cara Eu tô chegando Aqui também Vou estacionar Aí E vamos ver O que a gente Vai virar Nisso daí Cara Então é isso galera Abração pra vocês Espero que vocês tenham Fugido A gente se vê No próximo vídeo Fazer esse transporte Qualificado aí De semente E vamos meter marcha Fica aí com Deus Falou Olá galera Fica com Deus Deixa o like Campanais Falou Fui 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 Fui